Boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Eu convidei os senhores para informá-los de que hoje à tarde informei a senhora Presidenta da República que o cidadão brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira tinha sido confirmada a sua execução às 15h31, horário de Brasília, ao lado de cinco nacionais de cinco outros países. A senhora Presidenta tomou o conhecimento da notícia com profunda consternação e tristeza e determinou imediatamente duas medidas. Determinou que o embaixador do Brasil em Jakarta fosse chamado a serviço à Brasília para consultas, o que já foi providenciado. Determinou também que o secretário-geral do Itamaraty convocasse o embaixador da Indonésia em Brasil para reiterar a inconformidade do governo brasileiro e transmitir-lhe nota de protesto formal, além de cópia de nota à imprensa divulgada pela Presidência da República e que, creio que os senhores já tenham conhecimento. Esse encontro também já ocorreu hoje, por volta das 17h, e foi dito ao embaixador da Indonésia que os acontecimentos são uma sombra sobre as relações bilaterais. Ao longo do processo que culminou com a execução do cidadão brasileiro, foram esgotados todos os recursos legais disponíveis de acordo dentro do ordenamento jurídico indonésio. Da mesma forma, foram igualmente realizadas repetidas e numerosas gestões políticas no mais alto nível, inclusive com cartas, com duas cartas do presidente Lula e quatro cartas da própria presidenta Dilma Rousseff. A última delas foi enviada no dia 31 de dezembro aos sucessivos presidentes indonésios. Ontem, pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff falou por telefone com o presidente Yoko Widodo, da Indonésia, a quem fez um apelo de clemência, e fez isso na qualidade de chefe de Estado e também como mãe. Apelo baseado em princípios humanitários caros ao povo brasileiro, que, infelizmente, esse apelo não foi atendido. A pena de morte é um instituto que não só fere preceito constitucional brasileiro, como é contrário à índole e aos valores morais do povo brasileiro. Eram essas informações que eu tinha sobre o caso.